Olá, seus bestes! Antes de mais, obrigado a todos os senhores e senhoras jornalistas por terem vindo daqui. Ora bem, isto hoje é um momento muito triste para mim porque vou aqui anunciar que pedi admissão do Partido da Nova Democracia. E já não aguentava mais porque estava sendo atacado por todos os lados. E fui atacado por andar sempre com esta roupa, uma roupinha que hoje tenho tanto e que me foi oferecida já pelo meu bisavô. E fui atacado por andar a fazer xixi no regue das alfaces para adobar as alfaces. Quanto toda a gente sabe, o preço não cabe-te. Eu já era para ter pedido admissão há uns anos atrás quando foi aquela bolachada na puta de vendas lá em cima. Mas na altura eu não pudei a admissão porque estávamos em eleições e eu não pudei de maneira alguma a virar a cara do meu líder. Portanto, eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os funcionários do Partido da Nova Democracia. A começar pela empregada de limpeza. Eu queria agradecer ao Dr. J. Canha. Tudo o que fez por mim, tudo. Sem ele eu não tenho chegado a estar aqui. Eu queria agradecer ao meu Presidente. O Dr. Balthazar de Freitas, Fernandos de Nóbrega, Sousa de Ávores a guiar. Obrigado, Dr. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela coragem que me deu para eu fazer aquelas coisas que eu fiz. a gente, o Dr. vai-se sempre o meu tribunais, o meu líder, o meu Presidente. Eu queria agradecer também a outro, o doutor Pedro Eduardo, o doutor Pedro Eduardo Freitem, a barra estrangulada ao lourinho, o Elgin, obrigado também. É que mais não tenha leito, o doutor Gélio, Gélio da Silva, Fernandes, Núambre, Andrade, Teixeira, Dostante Canha, obrigado por aquele que a precisas fazer o burbuio, obrigado. Já vai, eu queria continuar, eu queria continuar, dizendo às pessoas que gostam de mim, que têm confiança em mim, que eu não deveria, eu vou voltar. E vou-me afastar, vou andar assim, vendo as coisas por fora, mas não doia mais tarde, eu vou voltar, vou voltar mais forte. E já plantei um dos tuis de batatas e de engano, e eu sequer vou voltar mais forte. E prometo aqui, que ainda você, Anduia, presidente deste partido, e Anduia, você também, presidente do governo regional da Margarida. Obrigado, Anduia. Obrigado, Anduia. Obrigado. 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 Obrigado.